Aqui agora seguimos falando de economia, vamos falar sobre inflação. A prévia do indicador saiu, tivemos uma alta de 0,3%, que foi maior do que a projeção dos analistas do mercado. Bora falar sobre isso com a Débora Oliveira, nossa analista que já está aqui do meu lado. Débora, é isso, a gente está falando aí de um dado que surpreendeu, porque veio acima do esperado, e no momento em que estamos falando de alguns reajustes que devem acontecer até no próximo mês, no mês de agosto, e também temos na semana que vem reunião do Copom, e aí é comitê de ouro também nesses dados de inflação. Inclusive, alguns analistas já me explicavam ontem, economistas, que esse dado agora do IPCA 15, ou seja, essa prévia da inflação vindo acima do esperado, do que o mercado estava esperando, significa que a gente pode ter acabado com esse processo de desaceleração da inflação, e isso faz total diferença na hora da decisão do Comitê de Política Monetária, que se reúne na semana que vem, porque esse é um dos fatores que continua no radar do Copom, no Comitê de Política Monetária, que na última reunião, eu lembro a vocês, decidiu pausar os cortes de juros, não deu nenhum guidance, como a gente chama no mercado, ou seja, não deu nenhuma sinalização do que vai vir pela frente, porque precisaria analisar dados. Por isso que é tão importante a gente entender exatamente qual é o efeito disso. O efeito é que a gente pode realmente continuar vendo a taxa de juros como ela está, nem cortando e nem mexendo muito, se realmente depois a gente não tiver o IPCA confirmando o alto além do esperado. Vamos só entender aqui o que foi que puxou muito essa inflação que ficou acima do esperado aqui nesse mês, essa prévia de inflação de julho. Bom, primeiro de tudo, passagens aéreas, parando 19,21% durante esse período, isso que a gente tinha tido realmente a passagem aérea, desacelerando essas altas, a gente teve um bom tempo, uma pausa nessa alta da passagem aérea, volta de novo a aparecer. E aí tem um período também que a gente precisa considerar, Carol, esse período do ano, período de férias, normalmente as pessoas procuram mais, então a gente também pode ter um efeito de demanda nessa história aqui da passagem aérea. Mas olha só, gasolina, lembra que falávamos ontem, a gasolina já deve aparecer pesando na inflação, dito e feito, 1,43% de alta. E deve pesar mais, né, Débora? Porque a gente trazia dado atualizado da ANP, com a gasolina fechando agora acima de R$ 6,00 o litro, algo que não acontecia em 10 meses, portanto, quando a gente pegar o consolidado aí... O mês fechado, provavelmente, deve pesar bem mais. Energia elétrica também subiu bastante, é que é importante a gente lembrar que hoje a gente vai ter um anúncio de mudança aí provável na tarifa de energia elétrica, já é uma sinalização de que a gente tem que ficar com isso no radar. Água e esgoto também subiu bastante, 0,22%. O ponto surpreendente, alimento que veio com deflação, o que não acontecia já há pelo menos 8 meses na inflação de alimentos, com a cenoura caindo 21,60%, o tomate caindo 17,94%, cebola caindo 7,89% no preço e as frutas também 2,88% mais baratas e por isso, então, trazendo o grupo de alimentos pela primeira vez depois de 8 meses negativo, a inflação que a gente chama de deflação no final das contas. Deborah, o quanto que os dados aqui do Brasil refletem o movimento mundial? Te pergunto porque hoje tem divulgação de dados dos Estados Unidos. Pois é, tem o PCI, que é o dado mais importante ali considerado pelo FED, sobre a inflação dos Estados Unidos e é muito importante a gente observar, Carol, porque por lá a gente tem tido dados bem convergentes. O PIB deles veio acima do esperado, a economia ainda bastante resiliente, pedidos de seguro-desemprego também caíam um pouco além do que era esperado, ou seja, você tem uma economia muito forte, apesar de ter tido últimos números mostrando que a inflação de lá tem caído, é importante a gente olhar o PCI porque ele pode reforçar uma economia forte, se tiver isso, a gente continua com os juros altos por lá. Deborah Oliveira, obrigada, Deborah. Até mais, querida. Obrigada.